De volta com Freud Explica. Hoje falando sobre obesidade. Li, já vou te passar uma pergunta aqui do André de Curitiba. Tá. Fala, bom dia. A reeducação alimentar é possível desde criança? A partir de qual idade a criança pode começar a fazer? Aham. E é necessário tirar todas as guloseimas que as crianças adoram, fast food, etc? Aham. E quando elas vão em aniversários de amiguinhos, como controlar isso? Tá. Complicado, né? Aquela... Ai. Não, é na verdade, realmente. É uma coisa que está cercada o tempo todo. Todo mundo está comendo. A reeducação nas crianças pode deixá-las psicologicamente mal? É interessante isso, né? Não, percebe a pergunta. Quer dizer, gostei da preocupação. O que você pode começar... E de que forma? E de que forma para que a criança também não se sinta mal tendo tantas restrições. É uma festa realmente de criança, adultos gostam de... Eu te confesso, eu gosto de ir porque eu gosto. Eu sei que vai ter muita coisa boa para comer. Depois a gente conversa fora do ar. Tá, querida? A gente não... Mas não, eu vou te falar. Eu gostei da pergunta. Eu acho muito pertinente. Eu, particularmente, olha, eu vou te falar. A gente sempre tem mais de uma opinião a respeito. E eu não tenho, como te dizer, em termos nutricionais. Mas eu trabalho bastante com nutricionista e bastante com criança. Eu acho que existe sim a possibilidade de uma reeducação alimentar desde pequeno. De que forma? Primeiro, reeducação da família. Tá. A família toda. A criança e os pais comerem. E não adianta assim, gente. Gente, família, ela é modelo para a criança. A criança faz muito mais o que ela observa que os pais fazem e acham importante, né? Do que apenas o que os pais falam. Exatamente. A criança é muito esperta. Então, não adianta você dizer, filho, não pode comer, você vai ficar gorda, etc. E tal. E a mãe tá ali, entendeu? Então, assim, o que eu acho de reeducação importante para a criança, tá? Em questão de peso, desde cedo. Um ambiente familiar não é saudável no sentido restritivo, gente. Vamos tomar cuidado, porque isso também é um pré-conceito nosso. Aham. Tá? Então, saudável não é restrição. Não pode. Eu só como alimentos bons para mim. Não existe... Eu tiro essa coisa... Quer dizer, obrigar a criança só a comer legumes e... Não, 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 não. Eu já ponho essa reeducação alimentar como uma reeducação de psicologia também, alimentar, psicológica. Em que sentido? Vamos tentar ensinar para a criança ter prazer na comida, prestar atenção, ter uma... Sabe, no que come, comer de uma forma variada, aceitar coisas novas. Para isso, comer em família, sabe? Às vezes até cozinhar junto, você entende? Isso ajuda muito a criança a ter uma relação... A ter um prazer com a comida de forma diferente. Se você começa... Qual é a grande discussão também nos profissionais que trabalham com crianças, Tati? E que trabalham com crianças e com questão de peso. Você não pode criar um trauma em relação a peso com criança? Porque se você desenvolve... Não estou dizendo que é só isso que desenvolve o transtorno alimentar. Mas você não pode pôr uma criança que vai crescer com aquela ideia de que ela é péssima porque ela é gorda, ela não tem capacidade. Entende? Então, eu gosto muito da pergunta dele. Sim, quer dizer, tem que ter uma... Olha, tem que ter assim... Primeiro, a família inteira, né? Tem que ter consciência que tem alguns hábitos que é interessante que a família tome. E que a criança sabe... Tem uma idade para começar isso na criança ou não? Desde pequenininho. Quer dizer, não tem... Não, desde pequenininho a relação boa com a comida, que os pais demonstrarem, uma variedade na mesa, dizer que gostoso, quer dizer, colocar coisas diferentes e oferecer coisas diferentes. Por exemplo, desde pequenininho, a criança não come determinada coisa, às vezes a mãe desiste de dar. Não, oferece. A gente sabe que exposições diversas de uma mesma coisa, às vezes a criança se acostuma àquilo e acaba comendo. E só mais uma coisa a respeito disso, que eu acho importante. Se a criança realmente está com uma questão de peso e tudo, eu não sou a favor de cortar de vez tudo. Eu acho que não é legal para criança o não pode. No sentido assim, olha, não pode de jeito nenhum. Ela vai ter que ir aprendendo a se autorregular, então... Assim como no adulto também, né? No adulto também, mas olha... Não pode total... Não existe isso, é o seguinte. Ela ir aprendendo a fazer trocas interessantes, né? Dentro de casa, ter um modelo bacana, né? E aumenta a atividade física, que eu acho muito interessante, porque a criança está em crescimento. Então, ela tem que... Se ela conseguir, pelo menos, manter o peso, em muitos casos, o próprio crescimento é a resposta que você quer para o emagrecimento. Ela tem que ter uma pergunta que eu vou até complementar com a minha psicanalítica, tá? Ai, meu Deus. Bom, gente, bom enviando que dá tempo. Programa Fred Explica, arroba gmail.com, tá? Do Amaury, ele pergunta, acho interessante. Olha, bom dia. A compulsão alimentar está ligada à ansiedade. Por outro lado, a comida sempre é motivo de comemoração. Claro. Está presente nos momentos alegres, Natal, festas, etc. Será que uma pessoa ansiosa não está no fundo procurando lembranças desses momentos felizes? Aí que eu entro com a minha complementação... Nossa, que pergunta legal! É, a gente discute muito em psicanálise, a criança, você querer a comida para querer voltar ao seio, né? Quer dizer, a questão do momento em que eu estou mamando, eu estou tendo um aconchego muito grande. Então, eu vinculo o ato de mamar a um ato de proteção, de aconchego, de carinho. Então, só complementando porque tem a ver, né? Não, que eu estou me divertindo aqui, que eu estou rindo, porque o que está me vindo pensar, isso vai virar uma coisa entre irmãs. Eu estou rindo porque minha, como é que fala, minha linha é diferente? Sim, sim. Eu sou comitivo comportamental, mas olha como tem tudo a ver. Eu sempre digo isso também, quer dizer, da mesma forma que você pode falar do ponto de vista psicanalítico, também do ponto de vista de condicionamento ou comportamental, quer dizer, você tem um instinto inicial de apego muito forte, que também é muito importante para a sobrevivência. Quer dizer, se você for pensar, no momento em que a mãe está amamentando, você entende? A criança não está sendo reforçada, ela não está tendo um prazer apenas de, vamos dizer, de suprir, de estar suprindo a questão alimentar. É o prazer do aconchego da mãe. Está suprindo a questão do conforto, tá? De algo que acalma, ela se sente protegida, certo? E olha que bonito, quer dizer, a criança está ali, não é só o abraço em si, é o calor do corpo, é o batimento cardíaco, é o olho no olho. Então, ela está condicionando, ela realmente relaciona, é óbvio, comida a afeto. E não só ali nesse momento, Tati, quer dizer, o momento, e esse também pega, esse momento dele, a gente a vida inteira. Não, e não só festa, mas, por exemplo, quantas vezes a gente não chega na casa de alguém, ou alguém chega na tua casa, e o que ela te dá como afeto? Um doce. Olha, olha o que eu fiz pra você. A gente até brinca de mãe italiana, de mãe judia, não sei o que, né? Quer dizer, olha, eu preparei aquela comida de casa de vó. É uma demonstração de afeto, quer dizer, você preparar algo, né? Isso. Então, comida, quer dizer, não só nas situações sociais, mas em outras situações, memórias de infância, relações gostosas com a própria comida, que tem a ver com o momento de conforto. Então, quem é que não tem aquilo que a gente chama de comfort food? Aham, sim. O que é comfort food, né? Quais são aquelas comidas que te trazem lembranças de infância? Que é, por exemplo, eu lembro das nossas. Que realmente, as nossas... Macarrão ao forno da mamãe, o bolo de bolacha. Você entende? Não tem como, quer dizer, é típico, eu não tenho nem medo de... O bolo de bolacha é o melhor do mundo. Não dá, e eu refaço, eu faço ele direto, entendeu? E isso que eu acho, e eu acho isso legal. E olha, você falando isso, eu já ouvi tantos adultos, assim, comentarem, nossa, adorei, por exemplo, esse pedaço de bolo que eu tô comendo agora. Mas o da minha mãe não tem igual. E óbvio que a gente também vai falar que o da nossa mãe, apesar que o da nossa é melhor mesmo, mas... Mas você tá falando realmente, né? Quer dizer, relaciona a nossa infância a... Isso, e gente, olha... E vem muito forte na hora. A gente tem uma coisa que isso é explicado, quer dizer, a gente tem memórias ligadas a afeto, tá? Então, eu acho que... O que é bonito nisso? E é isso, por exemplo, não sei se vocês já sentiram isso, às vezes nada a ver com comida, mas em momentos mais tristes, a gente tende a lembrar de momentos tristes. Sim. Em momentos que você tá vivendo um determinado tipo de emoção, é engraçado, mas você tá mais apropenso a lembrar, a tirar da cachola uma emoção semelhante. Então, a comida, ela é... Isso que você falou, então, quer dizer, ela pode remeter realmente a essa questão da felicidade, do aconchego, mas o compulsivo, na hora que ele tá comendo, né? Que tá no binging, naquele processo, ele tá se sentindo triste, ele sente vergonha, quais os sentimentos que podem passar por ele? Então, olha... Nesse momento do binging, que é esse colocar muita coisa, né? Num espaço curto de tempo. Quer dizer, o que pode passar nele? Ele pode tá com raiva até desse ato dele? Entendi, não, sim. Olha, até uma... Se você quer saber, até no diagnóstico de transtorno alimentar compulsivo, né? De compulsão alimentar periódica, entra esse sentimento como... Então, assim, tudo bem, não são todos os casos que são exatamente assim, isso muda, às vezes, na própria pessoa com o tempo, mas uma das coisas é... Depois, primeiro, comer escondido. Sim, que é um dos... Comer rápido e escondido. A pessoa, muitas vezes, come de uma forma até mais controlada na frente dos outros, mas ela tem prazer, ela tem até uma... É uma preparação, sabe? Do momento em que ela vai ter o binging. Então, olha, gente, não é... Deixar coisas na bolsa. O que dá prazer, às vezes, não é nem só coisa, enfim, no fim. É toda a preparação mental. É todo o ritual. A ideia da comida já dá prazer. Deixa eu só até complementar com a questão da alegria rapidinho, tá? Só pra dar uma complementar, é até importante. A gente tem um centro de prazer no cérebro, gente, que é condicionado muito rápido pela comida, tá? Então, basta uma vez que você comeu uma coisa muito gostosa ou associou uma situação de prazer ou de alegria, aquilo vai... A sua ideia ou a palavra da comida vai direto no centro de prazer e te dá já a vontade de querer de novo. Aham. Entrando um pouco nessa questão de... Eu vou pegar o gancho aqui e a gente comenta um pouco. A Raquel, ela adora esse tema. Gostaria de saber quando a obesidade passa a ser perigosa e por que a pessoa gordinha, que se aceita de verdade e se acha linda mesmo assim, é criticada pela sociedade como se, no fundo, quisesse ser magra e não conseguisse. Ah, tá. Não parece muito. Quer dizer, você vê a gordinha e fala, não, eu gosto de estar gordinha, me acho linda assim. E aí, você vê que um comentário... Até parece. Até parece. No fundo, ela deve estar sofrendo. Tipo, é impossível ela estar feliz. Exatamente. Interessante isso. Eu gosto muito dessa postura. Eu tô gostando muito das questões, viu, gente? Assim, tá? Muito bacana. Bacana, tão legais mesmo. É, tão me fazendo pensar aqui. Sim. Mas honestamente é isso. E eu vou te dizer, gente, isso vai muito além da pessoa gorda ou não gorda. Eu acho que hoje a gente tem que pensar na questão alimentar, na nossa relação com o nosso corpo, com os estereótipos de gordo magro e com a comida, de uma forma geral, em todo mundo. Eu acho que existe uma perversão dessas relações, uma mudança, uma coisa até de uma forma negativa, nas ideias que a gente tem preconcebidas na relação com a comida ou do que devia ser. É mais uma questão moral. Isso, a mídia também entra, né? Muito. Olha, é mídia, é a gente. Olha, é um grande problema que eu encontro hoje. As pessoas, às vezes, têm consciência, por exemplo, vou pegar até uma questão um pouco contrária a isso, mas que também mostra como essa questão é complicada. A pessoa tem consciência, né? De que é uma questão social, de que eu não preciso... Por que que o gordo tem que ser infeliz necessariamente e o magro não? Exatamente. Inclusive, o gordo não é só infeliz, ele tem que ser mal sucedido, etc. A gente tava comentando até, ou ele fazendo aquele papel do palhaço, né? Quer dizer, o gordo faz o papel do palhaço pra... Ou do infeliz, ou do... Mas assim, é como se ele fosse moralmente realmente mais fraco. A pessoa vê isso. Mas assim, mesmo a pessoa que tem consciência de que isso é uma distorção absurda e preconceituosa, o que eu vejo de muito grave é que, às vezes, mesmo a pessoa super consciente disso, ela diz... Eu li um artigo essa semana, não tô lembrando o nome pra poder citar, né? Um blog. A pessoa diz, mesmo assim, eu me sinto... Eu tenho o desejo de ser mais magra pra me sentir melhor. Tá. Em relação ao estereótipo. Então, assim, olha como a coisa é incrustada na gente. Não é um racional, não é apenas eu saber sobre isso me deixa livre desse estereótipo que tá tão impregnado. Mas se culturalmente a gente estivesse numa época que já existiu, onde o gordo era considerado mais belo... Claro, claro. Inclusive o gordo, o narigudo, o branco, né? Sem problema, opa! Quer dizer, então eu acho que aí você percebe realmente. Se a gente estivesse nessa época... Mas hoje eu vou te falar, não é só uma questão, por exemplo, do feio e do bonito. É tudo que tá incrustado, é tudo que tá associado. Então, é uma questão mais moral até. Quer dizer, inclusive porque a gente tem que tomar cuidado até com o discurso médico. Porque, por um lado, eu sei que a obesidade pode trazer comorbidades, é considerada uma doença. Ok, agora, você não pode condenar as pessoas, todos os gordos, como se fossem assim. Porque, além de tudo, existe a questão moral de você não gosta de se cuidar. Você é preguiçoso. Você é preguiçoso. Não, você não tem... Porque hoje em dia, quem não se cuida também é um preconceito que existe. Como você pode comer essa baked potato, entendeu? Como? Que absurdo! E não é só porque nada. É porque, assim, você é uma pessoa que não tem noção de que é bom ser saudável. Você tá se fazendo mal. Ok. Exatamente. Olha como o discurso é distorcido. Entendeu? Exatamente. O discurso é muito distorcido. Tem que tomar muito cuidado, porque, às vezes, a gente fala... Querendo falar uma coisa boa, mesmo os profissionais de saúde podem estar também com maior preconceito com a pessoa que não serve. Exatamente. E eu acho que é importante pra todo mundo e sempre percebendo o nosso preconceito, nós, seres humanos, somos preconceituosos, né? E a gente precisa quebrar cada vez mais, né? Principalmente os da gente mesmo, contra a gente mesmo, tá? O Danilo pergunta aqui, olha, interessante, preciso perder alguns quilos, devo ir ao nutricionista ou ao psicólogo? Opa! Eu acho que você pode escolher qualquer um dos dois pra começar. O importante é buscar ajuda, se você acha que precisa, e eu acho muito interessante trabalhar em parceria em relação a isso, né? Porque buscar um profissional de saúde é buscar um parceiro pra trabalhar junto. Não é alguém que vai fazer por você ou te dar uma fórmula mágica. Então, busque qualquer um desses, se for um profissional qualificado, ele vai saber te indicar se você precisa do outro ou vai poder te orientar, olha, tua questão não é necessariamente comigo, é mais com o outro. Bacana. Então, pode, quer dizer, ter também a equipe multidisciplinar, né? Com certeza, com certeza. Gente, se vocês tiverem mais dúvidas, aqui é o programa fã de explica, arroba gmail.com, e depois eu passo pro e-mail da Lia e ela responde diretamente pra vocês. Por favor, eu adoro. Pra terminar, Lia, gostaria que você deixasse uma última mensagem pras pessoas que de repente estão obesas e estão sofrendo, então, uma mensagem aí de... Tá. Primeiro, gente, busquem parcerias, não fiquem culpando só a si mesmo. O que eu digo de buscar parceria é busquem formas de se ajudar, né? Porque eu acho que não é à toa que é uma epidemia global, e não só de obesidade, mas transtorno alimentar, o que tem de gente que não é categorizado nem como um, nem como outro, e tá cheio de questões a respeito. Então, não tem, não é uma culpa sua, não é uma falta de força de vontade. Sim, é, a culpa... Então, busca ajuda, busca parceria. Hoje em dia é uma questão multideterminada, mas existem mil profissionais estudando sobre isso. Então, eu acho isso, e assim, sabendo que precisa buscar uma relação melhor consigo mesmo, se gostar mais, e gostar de comer, assumir que é possível gostar de comer, e ser saudável ao mesmo tempo, é um caminho longo, porque realmente não é uma coisa fácil, mas eu acho assim... É possível, né? Vamos buscar, né? Muito obrigada. Posso só deixar uma coisinha? Claro, claro. Gente, eu tenho uma página, uma fanpage no Facebook, eu não sei dar exatamente a coisa. Ah, que é muito bacana, viu gente? É só procurar no Facebook, chama É Pra Ler ou Pra Comer. Ou Pra Comer, É Pra Ler ou Pra Comer. Então, eu gostaria muito também se vocês pudessem entrar e fazer suas perguntas lá, e colocar seus comentários, que eu fico com muito prazer de responder. É muito legal essa página, tem várias dicas, né? É muito legal. Obrigada, Viola. Imagina, foi um prazer enorme. Muito obrigada. A gente volta com esse tema que é muito importante. Com certeza. E pra você aí, um grande beijo, e até a próxima sexta. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto